Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Terça-feira e até que eu achei que ia ser pior, sabe? Até que tá tocando alguma coisinha por aqui, até que tá indo, até que tá indo. Larguei dois vídeos ontem, o vídeo da manhã que é o de sempre e o da tarde. Ontem eu larguei falando como fazer o report da maneira correta pelo aplicativo da UberTap. O pessoal me pediu pra mim fazer isso também no da 99 Pop. Então hoje da tarde eu vou largar esse vídeo pro pessoal que solicitou como fazer o report de um problema durante uma viagem da 99 Pop, tá? Vou fazer e vou largar a tarde, vou dar um jeito, não sei que hora vou fazer, mas vou fazer e vou largar a tarde, tá bom? Pra quem solicitou aí. Acho que é sempre importante, a maioria de nós hoje já tá acostumado com isso e não precisa, mas sempre vai ajudar uma boa parcela de gente que precisa vai saber e quando precisar pesquisar vai aparecer o vídeo ali, tá bom? Gente, sobre essa tela aqui, essa tela aqui, em alguns lugares eu até já trouxe aqui, né, esse funcionamento da 99 Pop. Como vocês podem ver, ó, a dinâmica ela fica de 1.4 a 2.1, lá em cima de 1.2 a 1.8, tá? No começo disso a gente não conseguiu entender bem como é que isso ia funcionar, qual era, né, só vai tocar 1.2, 1.4, só vai tocar a mais baixa. Mas não, a lógica que a 99 Pop tá usando nessas corridas quando toca diferente, eu falei com três parceiros, pelo menos essa semana, que eles me explicaram mais ou menos o que que tá acontecendo nessas corridas. Pra vocês verem que tanto faz o que a gente entende ou o que a gente não entende, eles vão fazer o que eles querem e vão largar no nosso colo, tá? Sol da minha cara aqui. Seguinte, corrida curta, quando é corrida curta, tá no meio daquilo ali, vai tocar uma corridinha curtinha pra ti. O que que vai acontecer com a corrida curta? Ela vai tocar com a dinâmica um pouquinho mais alta. Por exemplo, uma corrida que quase ninguém aceita, ali uma corrida de 5 pila, 3 km e tal, né, ela vai tocar com a dinâmica perto do 2.0 ali, pra que alguém aceite, tá? Se for uma corrida mais longa, que aparentemente, né, seria muito bom pegar ali uma 2.0, 1.8 ali, uma dinâmica média, ela vai tocar com a dinâmica mais baixa que aparece aí, 1.4. Ou seja, a intenção é fazer com que o motorista aceite qualquer tipo de corrida, entendeu? Qualquer tipo de corrida. Tanto a corrida longa, como a corrida curta, né? Ó, se eu fizer uma curta, pelo menos o valor que eu vou receber vai ser o valor da dinâmica alta. Se eu fizer uma longa, né, a vantagem da corrida é longa, mas a dinâmica vai ser curta. Então, tipo assim, como empresa 99 Pop, não é uma má ideia. Aliás, é uma boa ideia. Só que pra gente motorista, isso não é uma coisa lá tão agradável não, né? Não é tão interessante isso daí, não é tão interessante não. Tinha que ser a dinâmica que tá naquele local e ponto final. Porém, por outro lado, todavia, contudo, não obstante, o que que acontece? A gente sabe que a dinâmica muitas vezes tá no mapa e fica tocando sem dinâmica nenhuma. Ou perto, o pessoal fica esperando tocar, então... No fim das contas, eu não sei. O pessoal tá testando, tá usando, tá vendo como é que tá sendo ali os motoristas e... Pelo que eu notei, assim, tá meio dividido. Uns estão achando interessante, porque acaba que quase todas as corridas que tocam nesse quadrante acabam sendo interessantes, vale a pena. Outros estão achando que não, porque... Provavelmente porque naquele local ali, quando dava a dinâmica, dava a dinâmica mais alta praticamente a cidade inteira. Pai, esqueci de ligar o aplicativo aqui direcionado pra... Sabo, caia pra mim e pro posto. Então, o pessoal tá tendo que testar, mas eu resolvi trazer esse vídeo justamente pra vocês entender qual é a lógica que os aplicativos estão... Que é o 99 Pop, na verdade, tá usando pra onde ela colocou já essa forma aqui de dinâmica, tá? Se eu não me engano, o Caxias do Sul aqui também já tá dessa forma. Meu parceiro da Vila falou alguma coisa, né? Esse print aqui eu não perguntei pro nosso amigo se eu podia mostrar o rosto dele e me falar o nome dele, então vou acabar não falando, tá? Mas agradeço tu que me mandou esse print aqui que eu tô usando, tá bom? Muito obrigado. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui que aconteceu com o parceiro. O parceiro essa noite, ó. Olá, cheguei, né? Posto, né? A Adriana aqui, ó. Aí ela... Sim! É pra pegar um cigarro e trazer aqui na clínica, ajustar. Pode ser? Olha só, cara. Ela chamou o motorista, ela não avisa nada, ela espera o cara chegar no local pra dizer que é pra pegar um cigarro pra ela. É ou não é uma vaca sem vergonha uma mulher dessa, cara? Eu não é. Mulher ou homem, se fosse homem, eu ia ser um sem vergonha, sem noção, um fiado da puta também. É ou não é? O que que eles tão pensando que a gente é? Pelo menos que oferecesse, ó, te dou 20 reais a mais pra te fazer essa mão pra mim, tô precisando de cigarro, é meu vício, tal, 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 20, 30 reais a mais. Pelo menos isso. Mas não. Nada disso. Não ofereceu, nada, não falou nada. Claro que o motorista não fez, né? Mas a resposta seria mais ou menos essa. Ah, eu faço pra ti. Mais 20 reais essa corrida como é curta. Ah, mais 30 reais essa corrida. No máximo isso. No mínimo isso, quer dizer. No mínimo isso. É o jeito, né? Mas enfim, as coisas que acontecem no dia a dia. E vocês sabem, como de costume, conforme vai aparecendo as novidades aqui, as coisas que vão acontecendo, ou vou descobrindo alguma coisa, eu vou trazendo pra vocês. E essa dinâmica aqui, sinceramente, eu achei meio... Cadê? Essa dinâmica aqui, num primeiro momento, eu achei ela bem estranha, né? Mas tô esperando mais respostas, pessoal. Vocês, inclusive, que estão trabalhando, que tem essa dinâmica aí, né? Mandem pra mim aí o que vocês acham. Tá sendo assim realmente, né? Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? Tá pior do que tava antes? Ou tá melhor, porque pelo menos agora toca mais, entendeu? Antes tinha dinâmica, mas não tocava. Ficava esperando ele tocar uma ou outra. Tocava um monte de ruim até tocar uma boa. Agora tá realmente melhor? Não tá? O que vocês estão achando, né? Já falei pra vocês. Muito mais importante, às vezes, do que o assunto que eu trago, tá? É vocês leem os comentários, deixar a experiência de vocês aqui. Porque aqui, né? Cada um fala o que tá acontecendo. E muitas vezes vem algumas coisas muito importantes que a gente pode usar no nosso dia a dia. Aqui nos comentários dos vídeos, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal, ative a bosta do sino. Não esqueçam de deixar o curtir no like. O like no vídeo aqui. Curtir o vídeo que é importante pra nós aqui. E ali por umas 3, 4 da tarde, pretendo largar esse outro. Como é que faz o reporte da maneira correta no aplicativo da 99 Pop, tá bom? Um abraço. Fui. Tá com tempo aí, cavalo? Bora dar uma olhada num dos dois vídeos véia do canal, hein? Só clicar e te divertir, porque tocar o aplicativo nessa época, eu sei que é difícil. Um abraço.